O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Anísio Teixeira realizou mais um júri simulado. O evento acontece todos os semestres e traz uma oportunidade aos estudantes do curso de direito de poder vivenciar na prática a rotina de um tribunal judiciário e entender um pouco mais sobre o universo jurídico. O objetivo foi julgar um crime e bem parecido com a realidade os alunos colocaram em prática tudo o que aprendem na teoria em sala de aula.